Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Oh, o que lindo! Imran, muito lindo! Olha aí, eu tenho uma informação. Uma informação? Fica mal, é isso aí. Eu amo ela. Eu amo essa geração da geração. Eles são tão bonitos em sua forma. Muito melhor do que o Basilio e o irmão. Vamos tentar provar a coisa. Oh! Fãn, o quão é isso aí. Tchau, tchau. Tchau.